...mais proativa de cada um no seu destrutivo lugar, mas sabendo que a comunidade e assim o mundo precisa de todos, cada um tem a sua função e sua parte no mundo, e cada um tem que tentar se aperfeiçoar e saber que com a união, com a ajuda dos outros, sempre a pessoa recebe essa alta ajuda e também beneficia a todos ao seu redor. Então, Sukkot representa exatamente isso, por isso é chamado na linguagem bíblica, mas se enfatei no tempo, o momento de alegria, quer dizer, a única festa que é chamada com alegria, obviamente toda festa tem alegria, mas o conceito de Sukkot é realmente a gente pegar essa inspiração da Sukkot e colocar dentro de nós e também de uma maneira até expor para fora o conceito da alegria, mas a gente pega esses sete dias de Sukkot, que são forças que a gente recebe para ter alegria para o olho inteiro. Para finalizar, o conceito também de Sukkot, a gente viu que no judaísmo tudo é minicioso e no Rio de Itália, o conceito de Sukkot vem logo após Yauquipur e Rosh Hashanah. A gente sabe que o Sukkot é o nosso, é o teto da Sukkot, que é o euforiagem, mas em hebraico a gente chama Sukkot. Sukkot tem numerologia de cem, que cem representa os cem toques de Shokkot que a gente tocou em Rosh Hashanah e também isso representa a fumaça que tinha no incenso que ofereciam no altar em Yauquipur para pedir que herdeu para o povo de Deus. Então, o Sukkot a gente pega toda essa energia de Rosh Hashanah e de Yauquipur para dentro da gente. A gente entra no Sukkot com todo o nosso corpo, então a gente consegue ter toda essa energia espiritualizada e também colocar isso de forma material dentro do Sukkot, e se alegrando, comendo, fazendo as pessoas dentro dela. Isso a gente pega a energia pelo olho inteiro. Então, o Raxxabé é para todo mundo, agradecer também a Puk e a todos aqui que se envolveram para fazer esse Sukkot. Isso é muito bonito, representando também a União e todas as outras religiões. Obrigado.